Agora que nós já aprendemos fatos geométricos sobre as cônicas, nós vamos hoje dar conta... ...equações de segundo grau. A ideia... Bom, pelo que nós vimos, nós temos uma elipse, se nós... ...em coordenadas adequadas, nós colocarmos um sistema de coordenadas da melhor maneira... ...elipse nos dá uma equação do tipo X2 sobre A2 mais Y1 sobre D2... ...igual a 1... ...emperda ele dá uma coisa do tipo X2 sobre A2 menos... ...Y2 sobre D2 igual a 1... ...e parábola... ...e dar uma coisa do tipo Y igual a 1 sobre... ...eu não lembro se era 4A ou 4A2... ...vem se lembra? 4A2 Bom... ...o A sendo positivo... ...o A sendo positivo, qualquer coisa, o raiz de A faz as vezes de A. É importante que aqui... ...vê isso aqui, sempre assim... ...no caso da elipse, você tem o... ...o eixo maior no eixo dos X... ...o eixo menor no eixo dos Y... ...você tem... ...coisa assim... ...no caso da hipérbole... ...você tem... ...também o centro... ...aqui... ...um ramo para cá, outro ramo para lá... ...o eixo... ...o eixo de simetria também... ...o eixo de coordenadas... ...no caso da... ...da... ...parábola, você tem um foco aqui... ...a diretriz aqui... ...aí o... ...o vértice da parábola... ...tá na origem... ...é claro que se... ...se a gente tiver um sistema de coordenadas... ...e aparecer uma elipse assim... ...num outro sistema de coordenadas, ela vai ter uma equação desse tipo... ...mas nesse daqui vai ser diferente... ...e é uma coisa... ...a hipérbole, a parábola... ...então... ...é... ...a primeira observação... ...é que... ...é... ...sentro... ...elipses, hipérbole e parábolas... ...vão ter equações de segundo grau... ...e... ...na verdade... ...é... ...a gente pode... ...até esquecer um pouco... ...elipses, parábolas e hipérbole... ...e pensar só o seguinte... ...imagina que... ...você tem um conjunto definido por uma equação de segundo grau... ...num certo... ...sistema de coordenadas... ...você pega outro sistema de coordenadas... ...e... ...como a mudança de coordenadas... ...escreve... ...a nova coordenada em função da anterior... ...o anterior em função da nova... ...são dados por coisas do primeiro grau... ...alguma coisa do tipo AX mais BY mais C... ...é mais ou menos... ...claro... ...que... ...fazendo a mudança de coordenadas... ...você vai ter... ...uma nova equação do segundo grau no novo sistema... ...então... ...o princípio é assim... ...a gente deve pensar que se... ...é... ...como colocar assim... ... ...como imaginar... ...a seguinte coisa... ...que... ...num certo sistema de coordenadas... ...você tem aqui uma certa origem... ...inclusive... ...embora para nós... ...vá ser muito importante... ...que a base seja ortonormal... ...porque que a base ortonormal... ...é importante para nós aqui... ...porque... ...nós... ...usamos o fato de que a distância... ...entre dois pontos... ...nós calculamos a distância entre dois pontos... ...usando... ...vendo aqui... ...x1... ...x2... ...x1... ...y2... ...então usamos... ...o fato de que esse triângulo é retângulo... ...aqui é um cateto... ...aqui é outro cateto... ...e usamos isso para... ...definir... ...para extrair as equações... ...das cônicas... ...porque elas são... ...essas equações... ...partem de definições que envolvem a distância... ...se... ...eu tivesse um sistema de coordenadas assim... ...é claro que... ...a dedução seria muito mais complicada... ...eu não poderia... ...sair dizendo que as equações eram desse tipo... ...mas eu acho que... ...a gente pode pensar... ...no caso da mudança de coordenadas... ...a gente pode esquecer... ...pode fazer uma coisa geral... ...imagina que você tem uma origem aqui... ...tem um sistema de coordenadas aqui... ...assim... ...de base... ...eu vou usar as letras E1 e E2... ...e aí você tem aqui um outro... ...sistema de coordenadas... ...uma outra origem... ...e aí tem aqui... ...outros vetores... ...Y1 e Y2... ...e aí... ...imagina que... ...num deles... ... sei lá... ...nesse daqui... ...não você tem assim... ...que tem certo conjunto C... ...e esse conjunto C... ...é... ...nem estou dizendo que ele é uma curva... ...que ele é uma cônica... ...que ele é nada... ...mais C... ...é igual... ...o conjunto dos pares... ...XY... ...tais que... ...AX2 mais BXY... ...mais CY2... ...mais BX... ...mais... ...Y... ...mais F... ...igual a zero... ...isso aqui... ...entendido... ...da seguinte maneira... ...isso daqui é igual... ...o XY... ...que leia esse... ...XY... ...leia esse... ...XY... ...nesse sistema de coordenadas... ...eu vou... ...escrever... ...agora... ...como é que é... ...essa curva C... ...então talvez... ...entendendo o seguinte... ...que... ...X aqui... ...quero dizer... ...se você pegar... ...o ponto aqui... ...as coordenadas dizem respeito... ...a esse vetor... ...quer dizer que... ...isso aqui significa que... ...OP... ...o vetor OP... ...é igual... ...AX... ...é 1... ...mais Y... ...é 2... ...agora... ...imagina que eu queira aqui... ...coordenadas digamos... ...U e V... ...então aqui... ...eu vou ter... ...o vetor... ...O barra P... ...O barra P... ...O barra P... ... vai ser igual... ...A U... ...Ey1... ...mais B... ...Ey2... ...então meu problema é o seguinte... ...eu tenho a... ...a equação... ...então eu sei que o ponto... ...os pontos P... ...que me interessam... ...as coordenadas deles... ...nesse sistema aqui... ...satisfazem essa equação... ...eu quero extrair... ...as coordenadas... ...uma relação entre as coordenadas... ...U e V... ...nesse sistema... ...então... ...se a gente pensar um pouco... ...é... ...a gente pode errar assim... ...tentando... ...vamos dizer... ...extrair as coordenadas... ...como é que eu calculo... ...X e Y... ...em função de UV... ...ou U e V... ...em função de XY... ...qual das vezes a gente vai fazer... ...esse Y... ...a gente tem que... ...pegar... ...alguma coisa... ...que a gente substitua aqui... ...então eu preciso escrever... ...X e Y... ...em função de U e V... ...porque se eu tiver... ...X e Y... ...em função de U e V... ...eu substituo aqui... ...eu vou ter uma equação... ...em U e V... ...se fosse o contrário... ...se eu tivesse a equação... ...E U e V... ...e quisesse a equação... ...X e Y... ...expressaria... ...U e V em função de... ...X e Y... ...substituiria aqui... ...e eu teria a equação... ...essa equação aqui... ...eu vou ainda fazer... ...uma hipótese... ...importante aqui... ...que é a seguinte... ...vamos supor que essa equação... ...é do segundo grau mesmo... ...quer dizer... ...não vamos admitir... ...que A, B e C... ...sejam... ...simultaneamente... ...nudos... ...então... ...que a gente pode... ... dizer que... ...A2... ...mais B2... ...mais C2... ...é diferente de zero... ...então... ...bom... ...então vamos escrever... ...X e Y... ...em função... ...é... ...de U e V... ...para escrever... ...X e Y... ...em função de U e V... ...com isso aqui... ...é a mesma coisa... ...né... ...que dizer... ...é... 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 ...e... ...aqui eu posso... ...eu posso também escrever... ...dependendo de como eu queira... ...eu posso escrever... ...O... ...p... ...se eu tiver... ...nesse sistema de coordenadas... ...eu também posso usar... ...esse vetor aqui... ou esse aqui bom então eu tenho que tirar digamos que eu conheça as coordenadas 1 e v e eu queira as coordenadas x e y então eu vou ter que escrever o x1 em função de e1 e e2 e o y2 em função de e1 e e2 digamos que y1 é claro que se eu estou supondo que são sistemas de coordenadas é claro que são y1 e y2 são li e e1 e e2 são li também eu posso escrever com certeza y1 igual a sei lá a1 é 1 mais a21 é 2 e o y2 igual a a12 é 1 mais a22 é 2 então bom eu posso substituir isso aqui fica quase bom só que eu preciso escrever eu quero escrever o vetor op como é que é op bom op vai ser o barra mais o barra p então aqui eu posso também escrever assim op igual a o barra mais o barra p bom o barra p eu sei escrever aqui assim o barra o barra é um vetor que eu também posso escrever escrever em termos de e1 e e2 o barra p vai estar escrito assim é bom esse aqui resolvo bom então isso aqui vamos escrever assim isso aqui é igual a u a1 é 1 mais a21 é 2 eu estou fazendo deliberadamente sem matrizes embora as matrizes estejam embutidas aqui mais v a12 é 1 mais a22 é 2 então eu tenho bom isso aqui posso escrever em termos de e1 e e2 eu escrevo a1 u mais a12 v é 1 mais a21 mais a22 v é 2 a2 aqui eu vou confundir assim então eu tenho o barra p escrito em termos de e1 e2 agora se eu escrever o barra p em termos de e1 e2 eu fico com tudo então eu posso escrever aqui o barra p o barra p a1 e1 e2 eu vou usar letras gregas então a1 e2 a1 e2 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 e aí o p esse aqui é OP é igual a O barra mais O barra P que então A é 1 mais B é 2 mais esse bicho aqui Então moral da história é X Então esse vetor aqui está sendo escrito como combinação aliada a esses dois O X corresponde a A mais A1U mais A12V e o Y corresponde ao B mais A21U mais A22V Então como estava previsto X e Y são funções do primeiro grau em U e V Então agora Então essa igualdade tem que acontecer porque esses caras são linearmente independentes Então se esse vetor se escreve como combinação é 1 e é 2 como X é 1 mais Y é 2 e também se escreve como isso é 1 mais isso é 2 então esse é igual a X e esse igual a Y Bom então agora pega esses caras e substitui na equação está na mão na cara agora quer dizer quando você botar X é isso ao quadrado vai aparecer termos em U ao quadrado em V ao quadrado e o V isso ao quadrado U ao quadrado V ao quadrado o produto X e Y também vai aparecer termos de segundo grau e esses termos aqui só vão dar coisas do primeiro grau Então eu já concluí que se a minha se o meu conjunto C é dado por uma equação do segundo grau num sistema de coordenadas se eu mudar o sistema de coordenadas também será dado como uma equação de segundo grau com um pequeno detalhe que eu acho que é relevante aqui esse aqui eu estou supondo que é do segundo grau mesmo eu estou supondo que A, B e C são diferentes de zero quer dizer diferentes de zero não os três não podem ser nulos ao mesmo tempo algum deles é diferente de zero então seria interessante verificar aqui se o A barra o B barra ou C barra que vão sair daqui se algum deles também vai ser diferente de zero então seria bom olhar quem é aqui o cara que vem para o 2 quem é o cara que vem da V2 e quem é que vem para o V vou apagar o que já não é mais necessário torcendo para não ter errado nada então vamos ver a gente vai ter o 2 o que vai aparecer com o 2 tem um termo em U2 que vem daqui então a gente vai ter A vamos fazer o que que vem de U2 é AX2 então AX2 vai me dar A vezes A1 ao quadrado vezes o 2 depois do CY2 do CY2 em termos de U2 vem A2 ao quadrado vezes o 2 C A2 ao quadrado e do BXY vem B vezes esse vezes esse mais B vezes A1 A2 digamos que esse cara daqui é é é igual A barra e o que que é o A barra é o é o coeficiente de U2 na equação que eu vou obter do segundo grau em U e V daqui ó daqui vai sair uma equação A barra U2 mais B barra U V mais C barra V2 mais B barra U mais E barra V mais F barra igual a zero então eu estou checando quem é o A barra quem é o B barra quem é o C barra então A barra é esse aqui agora quem é o vamos C barra primeiro o C barra quer dizer o termo em V2 então vai vir do A A vezes X2 vai vir A vezes A12 ao quadrado do C Y2 vai vir C A22 ao quadrado e do B do B X Y vai vir B A12 A22 então esse cara daqui vai ser o C barra e o termo em V vai vir aqui do A X2 vem 2A A1 A12 quando eu elevar esse cara ao quadrado depois quando eu elevar esse cara ao quadrado vem mais 2C A21 A22 e quando eu multiplicar esses dois aqui vem A1 A22 o V mais A12 A21 isso multiplicado por B então se eu não errei nas contas as expressões de A barra B barra C barra estão aqui e aí será que esses caras são dambulos? eu tenho uma ideia para provar que eles são nubles que é a seguinte a situação é perfeitamente simétrica quer dizer a gente podia ter partido de A barra dessa equação aqui e chegado nessa daqui observa que se a gente partir dessa equação se acontece o que? se o A se o A ou B ou C aliás pelo que a gente fez aqui se o A, o B e o C forem nulos então o A barra o D barra e o C barra serão nulos aqui anula esse anula esse anula esse então eu não estou provando por isso que se eles não são todos nulos eles são não são todos nulos mas estou provando o contrário se esses três forem ao mesmo tempo nulos esses três serão ao mesmo tempo nulos isso significa que se eu fizer o contrário vale também se esses três forem nulos ao mesmo tempo eu faço o trabalho ao contrário e tiro o A o B e o C em função desses caras com as fórmulas correspondentes e o A, B e C serão nulos então vamos ver observando que a situação é simétrica o que eu fiz passando da base de um sistema de coordenadas para o outro produziu essa implicação que se A, B e C forem simultaneamente nulos então a barra D barra e C barra serão simultaneamente nulos se eu fizer de trás para frente eu concluo que se a barra D barra e C barra forem simultaneamente nulos então A, B e C serão simultaneamente nulos como eu sei que eles não são então esse aqui não são então eu concluo que se eu venho de uma equação se eu tenho um conjunto definido de uma equação de segundo grau num sistema de coordenadas se eu mudar o sistema de coordenadas base canônica ou não canônica não importa no novo sistema também vai ser o conjunto também vai ser definido por uma equação de segundo grau segundo grau mesmo bom por enquanto isso só nos adianta para dizer assim bom uma uma elipse é dada no sistema de coordenadas bonitinho por uma equação de segundo grau então se eu mudar o sistema de coordenadas seja como for ela será dada por uma equação de segundo grau não é uma coisa para ir perto não é uma coisa para parar então mas vamos acho que eu vou até enunciar isso como uma proposição na verdade quase que um exercício mas já está assim proposição se c botar assim ó x y não é uma coisa não é uma coisa Aqui a equação de segundo grau Vamos observar X e Y Então foi isso que nós acabamos de demonstrar Então nós acabamos de demonstrar em particular Que Em qualquer sistema de coordenadas Uma cônica será dada por uma equação de segundo grau E aí a questão agora que se coloca É saber se dada uma equação de segundo grau qualquer Em X e Y Se aquilo corresponde a alguma cônica Como é que a gente faz isso? Se não for formal ou com os eixos A cônica vai na vez de comparar É, então por enquanto Vamos dizer, por enquanto a gente É, não pode dizer muita coisa sobre O que a gente já É, também já possa dizer uma coisa também Se a cônica é dada Quer dizer, na verdade Já sabe o seguinte Se uma cônica é dada No sistema Bonitinho lá com os eixos de simetria Nos eixos coordenados Por uma equação de segundo grau Então a gente sabe que se ela Tiver um sistema Mas com base canônica Não tiver com Vamos dizer, na posição melhor Em vez de estar Aqui tiver Aqui assim Nesse sistema de coordenadas Aqui ela também será dada Por uma equação de segundo grau Mas na verdade A gente Já sabe que em qualquer outro sistema De coordenadas Ela vai ser dada Por uma equação de segundo grau Então a questão até maior Seria Imagina que eu tenho Uma equação de segundo grau Num sistema de coordenadas Que nem é De base ortonormal Será que Vai dar uma cônica? Talvez a minha observação principal E aí vem um pouco a força Dessa proposição É o seguinte Se eu provar Que toda equação do segundo grau Num sistema de base ortonormal Define uma cônica Automaticamente eu terei provado Que em qualquer sistema Uma equação de segundo grau Define uma cônica Por quê? Porque se eu pegar uma coisa Que tem uma equação de segundo grau Num sistema que não é De base ortonormal Quando eu mudar De base ortonormal Eu sei que será dada Por uma equação de segundo grau Se eu já provei Que nesse sistema Isso corresponde a uma cônica Então Será uma cônica Essa proposição aqui Já nos facilita A vida Então vamos encarar A seguinte questão Nós temos Um sistema Um sistema canônico E temos uma equação De segundo grau E queremos saber Se isso Define uma cônica E aí Obrigado.